Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre alteração hemodinâmica. Você sabe a diferença entre instabilidade e alteração hemodinâmica? Você sabe identificar uma alteração hemodinâmica? Está confuso? Quer aprender? Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus queridos, alteração hemodinâmica nada mais é do que uma alteração em todos os sistemas cardíacos e respiratórios. Por exemplo, um ataque cardíaco você considera como uma alteração hemodinâmica? Sim ou não? Primeiramente eu quero te fazer uma pergunta. Como você define a hemodinâmica do nosso organismo? Seria o equilíbrio entre todos os sistemas corporais? Com certeza! Se há alguma alteração, é óbvio que nós temos um problema de base. Esse problema pode ser decorrente a, como eu disse, um ataque cardíaco, uma alteração no sistema respiratório, uma alteração no sistema cardíaco, como por exemplo uma arritmia. Agora eu vou te perguntar, uma hiperemia na pele pode ser considerada uma alteração hemodinâmica? Sim queridos, lembra que o sistema tegumentar também faz parte dessa hemodinâmica, ou seja, equilíbrio em todos os sistemas corporais. E esse equilíbrio nada mais é do que o estado de saúde do nosso corpo, isto é, ausência de patologia. Um edema seria uma alteração hemodinâmica ou uma instabilidade hemodinâmica? Eis a diferença, eis a diferença, alteração hemodinâmica. Alguma coisa está errada? Por que será que esse paciente está apresentando um edema? Agora uma instabilidade hemodinâmica é bem diferente, é mais grave. Isso indica que essa instabilidade está comprometendo tais sistemas corporais. Por exemplo, edema de grau 1. Na escala de avaliação, edema de 1 para 4. Isso pode ser considerado uma instabilidade hemodinâmica? Tóxico que não, né pessoal? Então existe sim diferença entre alteração hemodinâmica e instabilidade hemodinâmica. Concorda comigo? Consegue me compreender? Agora, uma hemorragia seria uma alteração hemodinâmica ou uma instabilidade hemodinâmica? Instabilidade está comprometendo a vitalidade do meu organismo. Eu posso entrar em choque dependendo da quantidade de sangue exteriorizado. Uma trombose, se não tratada, pode evoluir para um embolismo pulmonar. Eu posso vir a óbito por isso. Então está comprometendo sim o meu organismo. Pode ser considerado uma instabilidade hemodinâmica? Ainda não. Seria uma alteração hemodinâmica, tá? Uma isquemia. Sim. Aí nós podemos concordar que seria uma instabilidade hemodinâmica. Um infarto. Um IAM. Instabilidade, é lógico. Choque. Todos os tipos de choque. Instabilidade hemodinâmica. E a principal causa de choque é a hipotensão. Nós temos aí choque cardiogênico, choque hemorrágico, choque anafilático, choque neurogênico, choque séptico. Nós temos vários tipos de choque. Todos os tipos de choque representam instabilidade hemodinâmica. Se não agir rápido, esse paciente pode ir a óbito. A questão é agir rápido e acompanhar a evolução, o progresso da melhoria do quadro, da estabilidade do quadro. Estabilizar é melhor do que instabilizar. Falência múltipla de órgãos. Seria uma alteração hemodinâmica ou uma instabilidade hemodinâmica? Instabilidade compromete a vitalidade do meu organismo. Quer dizer que todos os sistemas do meu corpo podem parar de funcionar, caso ocorra um ato de negligência, imprudência ou imperícia, por parte dos envolvidos. Ou até mesmo, né, a administração incorreta de medicamentos. E o principal de tudo. A gente sabe que uma falência múltipla ocorre por diversas causas. É uma lista de doenças, de patologias. Que podem causar. Eu te pergunto agora. Coagulação intravascular disseminada. Representa uma alteração hemodinâmica ou uma instabilidade hemodinâmica? Instabilidade, tá? Compromete o fluxo sanguíneo em um determinado vaso sanguíneo. Se não há fluxo de sangue, pode ter ali apoptose por morte celular. Hipóxia, isquemia, morte celular. Necrose, amputação. Agora eu te pergunto. Agora tá ficando quente o negócio. Hipertensão. Representa alteração hemodinâmica ou instabilidade hemodinâmica? Até um certo ponto, alteração hemodinâmica. Já a hipotensão, instabilidade hemodinâmica. Tanto é que em centros de terapia intensiva, algo primordial é você acompanhar a pressão intra-arterial do paciente, a pia desse paciente, para que não ocorra uma hipotensão grave. Ele venha parar e entrar em óbito. Hipotensão, instabilidade, representa nível de instabilidade. Risco de morte súbita. Hipertensão deve ser tratada, controlada, mas é uma alteração hemodinâmica. Agora, hipertensão altíssima também é considerada uma instabilidade hemodinâmica. Então assim, depende muito o nível da hipertensão, o nível da patologia em si. E agora eu te pergunto, como que eu vou identificar uma instabilidade hemodinâmica no meu paciente? Analisando, aferindo os sinais vitais. Acompanhando os sinais vitais. Pressão, temperatura, frequência cardíaca, respiração, saturação de oxigênio. É isso que vai me indicar. Vai me indicar com mais detalhes uma instabilidade hemodinâmica. Então querido, fique sempre atento aos sinais vitais do seu paciente, pois são eles que vão te indicar se esse paciente está apresentando uma instabilidade hemodinâmica ou não. Em todos os casos, fique atento a qualquer sinal de instabilidade hemodinâmica. Foca na pressão arterial. Foca na frequência cardíaca. Foca na temperatura. Foca na glicemia desse paciente. Ele pode apresentar ali uma hipoglicemia. Pode parar ali por causa de uma hipoglicemia. Uma parada cardíaca por quê? Está com hipoglicemia. Não menospreze nenhum sinal vital. Foca na saturação periférica de oxigênio. São parâmetros valiosos. Em CTI, em centro cirúrgico, em urgência e emergência. Foca nos sinais vitais. No postinho da UBS. Foca nos sinais vitais, pois é isso que vai me orientar na triagem desse paciente. Independente da hierarquia do hospital. Independente se é um SUS da vida ou se é um hospital terceirizado, cheio dos recursos, cheio dos paranauês. Foca nos sinais vitais. E Deus te abençoe. Eu desejo para você, querido, um próspero 2021. Com muita paz. Com muita tranquilidade. Que você não venha perder a força. Perder a fé em Jesus. Pois Ele é a solução para tudo. Até a nossa próxima videoaula. E fique na paz. Tchau, tchau.